Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima Pra mim sempre o meu momento delícia, né? Espero que seja pra você também Aliás, eu não espero não, eu tenho certeza que é pra você também Porque você tem dito isso pra gente através das nossas redes sociais Através dos nossos e-mails E é muito bom saber que aqui você sente prazer de estar conosco Que aqui você se sente abençoada Nossa missão é levar o amor de Jesus até você, abençoar você Por isso, quando isso, e se isso tá acontecendo Nós nos sentimos gratos a Deus Por podermos ser instrumentos na mão dele Pra chegar até você, abençoar você E fazer você sentir o amor do Senhor na sua vida Que coisa boa, que coisa boa, não é mesmo? Obrigada pela sua companhia conosco aqui todos os dias Obrigada pelas suas mensagens, pelas sugestões de tema Isso é que faz com que continuemos juntos e sejamos um em Cristo Jesus Obrigada a você também, querido Semeador de Boas Novas Você que viabiliza, você que nos ajuda a estar no ar 24 horas por dia Por dia transmitindo Jesus Que você possa sentir a boa mão do Senhor na sua vida Trazendo graça e misericórdia Que ele possa atender os desejos do seu coração E manter acesa essa chama de semear no reino de Deus Continue orando por nós Nós precisamos e nos sentimos mais fortalecidos Quando sabemos que você ora por nós Além de nos ajudar financeiramente Que Deus abençoe todos vocês Que nos acompanham aqui no Cabeça Pra Cima E também na programação da Rede Boas Novas de televisão Gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto super gostoso E que talvez você até muitas vezes use o que vamos falar aqui E nem saiba que isso é efetivamente algo medicinal e algo que pode ajudá-lo É interessante porque segundo a própria Sociedade Brasileira de Oncologia O brasileiro ele confia, ele acredita em terapias alternativas Uma pesquisa feita por essa instituição mostrou que 67% dos brasileiros Os brasileiros acreditam em terapias alternativas E acreditam inclusive que elas podem curar o câncer Que é aí um desafio de cura na nossa sociedade, não é mesmo? Pois é E o povo acredita Mas o que será que dizem os nossos especialistas? Será que eles também confirmam o que afirma a voz do povo? No Cabeça Pra Cima de hoje nós vamos conversar sobre terapias alternativas Começamos com o nosso informativo De acordo com a Organização Mundial da Saúde, terapia alternativa Significa que ela é utilizada em substituição às práticas da medicina convencional Já a terapia complementar é utilizada em associação com a medicina convencional E não para substituí-la O termo integrativa é usado quando há associação da terapia médica convencional Aos métodos complementares ou alternativos, a partir de evidências científicas 67% dos brasileiros acreditam que as terapias alternativas são importantes para curar o câncer, por exemplo De acordo com o levantamento da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica A pesquisa também mostra que 26% acreditam que apenas a estimulação do próprio corpo aumenta as chances de cura O Sistema Único de Saúde começou a oferecer no início deste ano terapias alternativas Como meditação, arteterapia, reiki, musicoterapia, tratamento naturopático, tratamento osteopático e tratamento quiroprático Pois é, e você? Você que está acompanhando a gente acredita em terapias alternativas? Você costuma usá-las? Olha, eu uso um monte delas e gosto muito E particularmente eu estou aí com a voz do povo, viu? Eu acredito e acho que podem ajudar num monte de coisas Mas tem gente que é contra, né? Tem gente que é contra e acha que isso não funciona Vamos ver o que dizem os nossos especialistas? A gente quer conversar sobre terapias alternativas E para isso trouxemos aqui hoje a querida Sandra Alves Ela que é médica, homeopata e também ortomolecular Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Prazer é meu, muito obrigada também Isso aí A homeopatia, ela é considerada alternativa ou ela já vem mais para o campo? Hoje em dia ela é uma especialidade médica Eu já tenho uma câmara no Conselho Regional e Federal de Medicina Mas durante muitos anos foi considerada uma medicina alternativa Assim como a acupuntura Que hoje em dia também é uma especialidade médica Já faz parte do rol das especialidades O que prova, né Sandra, que a efetividade aí de terapias alternativas Quando se começa a se entrar no mérito delas e estudar Ah, sim, sim Eu acho que o grande avanço da homeopatia Foi conseguido, assim, a nível de reconhecimento como especialidade Com o advento da quântica, não é? Então ficou mais fácil a gente compreender o mecanismo de ação da homeopatia Que antes tinha um rótulo de curanderismo É isso aí, total Total Total, né? Eu nem vou perguntar agora sobre a orto-molecular Daqui a pouco eu volto Não, tudo bem Pra gente entender aí como é que se posiciona a medicina, vamos chamar assim A terapêutica A terapêutica, tá bom E ó, já rolou correção aqui A terapêutica, a orto-molecular É, porque realmente a orto-molecular é uma terapêutica, né? É uma forma de receitar de acordo com determinados princípios Bacana, bacana A gente vai conversar sobre essa terapêutica Já, já Antes quero apresentar pra vocês a Cleonice Pereira Cleonice é nutricionista, fitoterapeuta É nutricionista, é fitoterapeuta, pós-graduada em nutrição clínica esportiva E também ela é personal diet Eita! Obrigada por estar aqui com a gente Obrigada pelo convite É um prazer estar aqui com vocês Num programa tão bacana desse, né? Ajudando pessoas a entender que não precisam ficar tão preso a tratamentos convencionais Que esse tratamento, ele é um tratamento acessível pra todas as pessoas, né? E um tratamento importante milenar Milenar, né? E muitas coisas você pode fazer sem necessariamente um custo financeiro, né? Aquele custo de medicamentos, etc Exatamente E que podem sim trazer efeitos extraordinários, né? Exatamente Muito bacana, muito bacana Gente, vocês vão também ter, nós aqui, né? Na verdade, vamos ter a companhia da Mary Carvalho Mary é farmacêutica Mas tem uma particularidade muito bacana A Mary teve um tumor encefálico E ela faz tratamento com terapias alternativas Brigadíssimo por estar aqui com a gente, Mary Um prazer estar aqui esperando levar a esperança, né? Verdade Desde 2010, quando eu tive esse diagnóstico desfavorável, né? A princípio quase que eu enlouqueci Mas Deus me deu um rumo certo Na hora certa Estou feliz de estar aqui Bacana E é muito interessante, especialmente, né? Quando a gente está falando de uma questão de doenças como a sua Porque são diagnósticos que assustam, né? Que apavoram, todo mundo fica Sim, me desestruturei a tal ponto que nem oração eu não conseguia pedir Conseguia falar Eu não conseguia contar para minhas filhas, para minha mãe Sabe, eu contei para o meu marido porque o médico falou assim Agora, chama o seu marido Porque eu tentei ficar enrolando um mês Estava perto da minha cirurgia Desespero assim Eu não tinha coragem de falar Gente, eu estou com tumor no encéfalo Eu não vou mais engolir Eu não vou mais falar Eu vou ficar surda Eu não posso respirar Vou ter um aparelho para me auxiliar Eu vou ter paralisia facial Então, o prognóstico era tão negativo Que quando ele me deu o papel para eu assinar Que eu estava ciente que seria essa sequela Eu rasguei o papel Eu gritei Não, não, não Isso não é verdade Olha para mim Eu sou uma pessoa inteira E de uma hora dessa Você ter a coragem de optar por uma terapia chamada alternativa, né? Não partir para um convencional Que traz mais certeza de cura dessa questão toda É, de fato, duplamente corajosa É, foi bem assim Eu tive o apoio do meu marido, entendeu? Foi um chão realmente para mim Porque para todas as pessoas que falavam Não, não, isso é loucura Isso é loucura Isso é loucura Entendeu? Eu ainda sou paciente do Inca, né? Porque eles gostam de me ver todo ano, né? De 28 de dezembro eu tenho ressonância Eles querem ver como que eu estou Se eu estou vivo Se tem um tumor secundário Se o primário voltou Ressuscitou Mas eu vou lá A gente tem que ver, né? Há um Deus aqui operando, né? É, e tem que acompanhar mesmo, né? Tem que acompanhar Eu não me importo não Não é para deixar para lá Também não é vai da valsa, né? Não, não Tem todo um processo Que precisa ser olhado O que que é exatamente a terapia alternativa? Lá no nosso informativo Falou alternativa primária, secundária, não sei o que É um monte de coisa Mas o que que é a terapia alternativa? Bom, eu como médica, assim Tenho uma formação acadêmica Que a gente não pode fugir, né Celeste? Então eu primo pelo seguinte princípio A César o que é de César, né? A gente precisa pegar um paciente E avaliar a gravidade daquele caso Existem casos em que eu chego para o meu paciente e falo Eu digo, olha, nós precisamos fazer essa cirurgia Agora, eu posso te ajudar a passar melhor por esse período Ter melhor qualidade de pré, pós, operatório Melhor qualidade emocional, de cicatrização, enfim A alternativa seria alguma coisa que pode te ajudar a ter melhor qualidade de vida Em alguns casos, que não sejam cirúrgicos, sérios, não é? Porque ela falou, não foi? No meu caso, a sequela Você chegou a operar, não foi? Não operei Você não operou? Eu fiz radioterapia Você fez radioterapia Fiz, mas fiz a quimio-proflaxia Mas o bisturi, quando eu encontrei o doutor Jânio Nogueira no Inca Que ele é especialista em céfalo Ele falou assim, olha, um bisturi aqui vai ser pior do que deixar o tumor crescer Vamos acompanhar? Aí o tumor começou a crescer, aí ele entrou com a rádio Com a radioterapia Entendeu? E ao mesmo tempo, foi quando eu abandonei açúcar derivado de animal Eu abandonei o cortisol, né? Que é a adrenalina minha 220 Dá para anotar É a minha genética, né? Eu sou bem sanguínea, né? E também tenho a genética Na minha família já teve três casos depois de mim Tá Segura aí Segura aí um pouquinho Segura aí um pouquinho Segura aí para a gente completar essa linha de raciocínio Que é importante Sobre a questão da terapia alternativa Do alternativo Porque não é partir logo para o alternativo É bacana a gente poder entender Que tem uma linha de análise Um médico, um especialista Essa é a minha conduta Entende? Celeste Porque assim Eu sou, digamos assim Tenho uma formação que me leva à pesquisa Que me leva a ver E a decidir pelo O que eu chamo de tendência a risco zero Perfeito A gente como médico A gente não pode se dar ao luxo De Não Não Aventar a possibilidade De colocar o paciente Numa situação De maior gravidade Eu tenho por exemplo Um caso De uma paciente Que veio me procurar Com um tumor importantíssimo de mama Em fase Bem avançada E ela se recusava A fazer um tratamento Convencional Ela foi ao Inca O Inca Indicou uma mastectomia E ela não queria E o tumor já estava Em fase Bem avançada E recebeu a indicação De vir se tratar comigo Fui referenciada para ela Então eu coloquei para ela Eu digo Olha Eu só Trato de você Se você Seguir a orientação Dos oncologistas Do Inca Você faz a mastectomia Nós vamos fazer você Passar com mais conforto Por esse momento Agora Era totalmente necessário Aquela cirurgia E no caso da Mary É bom chamar a atenção Para o que ela acabou de dizer ali O próprio médico disse Um bisturi Mas são tecidos diferentes Pois é Perfeito Perfeito Eu estou só Enfatizando E até confirmando O que você está dizendo Seguir a orientação E quem me procura Eu falo assim Olha O seu caso é cirúrgico Opera Você amama Não tem problema Você perder um encéfalo É que não dá para você perder um encéfalo Que tem tanto Quando o próprio médico diz Olha O risco de se operar É maior Do que o risco De deixar esse tumor crescer E a gente trata dele Então vamos tratar Então é um direcionamento Hoje a gente vê Que se faz isso Em vários casos De câncer Primeiro é feito Uma radioterapia Não é Para poder Conter aquele tumor Com rádio Com químio Porque existem medicamentos Que impedem O crescimento do tumor Então evita-se Porque o cérebro É um tecido muito nobre Né Mary É um tecido muito nobre Então Quando a gente consegue Que o médico Que o oncologista O neurocirurgião Utilize essas técnicas A gente pode Ter o suporte De qualquer outra Terapêutica Que vai ajudar O paciente A ter mais saúde Perfeito Agora o que me dá medo É um pouco É que Por exemplo Lá no Inca Eles falam assim Tá liberado Tudo o que você quer Coma agora Daqui a pouco Você não vai mais engolir Nunca mais você vai comer Falou assim Coma tudo o que você quer Falou assim Não, não Aí foi quando eu entrei Para o tratamento natural Jejum No meu caso O jejum Foi o meu próprio corpo Que pediu Eu não tive apetite E entrei com sucos Eu levei uma técnica De enfermagem Para a minha casa Onde ela preparava Os alimentos Para mim Saladas E sucos E me ajudou Assinei a carteira dela Ela ficou agarrada Comigo durante dois anos Para me tratar Para cuidar de mim Porque eu Sozinha me dá conta De preparar Todo o jejum terapêutico Que é a especialidade dela Bacana, bacana Cleonice A gente falou tanto Que o meu tempo acabou Então eu vou para o intervalo E volto com você Quero ouvir a sua opinião Sobre Esse encaminhamento Do uso das terapias alternativas Dentro dessa linha Que até agora O que a gente está confirmando aqui É que as terapias alternativas Elas são bacanas Elas dão resultado Mas a gente Na hora de tomar a decisão Tem que ter responsabilidade Com isso Os médicos Como a Sandra já colocou aqui Para a gente Vai orientar E vai dizer Olha Pode ser que a gente Tenha que ter uma intervenção Que não é alternativa Mas ela é mandatória E depois a gente vai Tratando e dando Qualidade de vida Mas vamos para o intervalo E a gente volta já já E hoje aqui A gente conversando Sobre terapias alternativas Segundo a própria Sociedade Brasileira De Oncologia O brasileiro acredita Nesse tipo de terapia Mesmo para doenças complexas Como por exemplo O câncer Que é Sempre que se tem Um diagnóstico de câncer Parece que é um diagnóstico de morte Mas é A terapia alternativa Mesmo nesses casos Ela pode ajudar O povo afirma isso E os nossos especialistas Eles encaminham aqui Numa linha Também de Ajuda De sustentabilidade Como é que você vê O que é a terapia alternativa Para você E como é que você vê Esse encaminhamento Sobre elas Na verdade Eu trabalho com A alternativa Com essa alternativa Com oito remédios Naturais E a gente pode encontrar Esses remédios De uma forma Gratuitas É natureza mesmo Vou falar sobre Os oito remédios aqui Que são remédios Na verdade Que Deus nos dá Claramente Que nós não precisamos Ter custos Para tê-los Na nossa vida Repouso A ciência já confirmou Que o repouso Quando nós dormimos Deus nos cura É verdade É feito em nós Uma Como se fosse Um scanner E aí O nosso macrófagos Os nossos soldados De defesa Tem como ver Se tem alguma célula tumoral Algum vírus Alguma bactéria E ele é acionado De uma forma muito mais É potencializada Nesse momento Repouso é remédio É verdade É verdade E Cleonice A própria ciência Já vem afirmando hoje A importância do sono E como É a importância do sono Até para esse scanner Acontecer Exatamente Te revigorar E te preparar Para o momento Sem falar Na renovação celular Que é a ciência A literatura Já tem confirmado Que quem dorme cedo Fica mais jovem Mais tempo E é tudo que a gente quer E aí eu tenho uma paciente Que ela falou assim Tenho que dormir A filha dela ligou para ela Essa semana Não tenho que dormir Eu preciso dormir Como assim mãe Precisa dormir Não É o sono da beleza Muito bacana Mas vamos combinar Que uma boa noite Um sono relaxante A noite é sempre melhor Mas um sono relaxante Você acorda Revigorado Você acorda bem Bem disposto A gente sabe que acorda Mais bonito Quando você dorme mal Você acorda Tudo bem Justamente E a ciência já comprovou Que quando você tem Uma noite de sono Mais tranquilo No outro dia Você come menos E aí tem tudo a ver com medo Aquelas pacientes Que estão assim Querendo perder peso E eu falo Dorme Porque no outro dia Você vai comer menos Vai estar menos ansiosa E aí a gente consegue É um resultado bem bacana Legal E um outro remédio importante Que a ciência também Já descobriu Já confirmou É o exercício físico Olha que coisa legal Você poder se exercitar E quando a gente pensa Em exercício físico Hoje em dia A gente está pensando Muito em academia É bacana Você podendo Você estar lá Naquele ambiente Mas uma caminhada Não é um exercício físico Barato E que é Ali você faz Usa também Um outro remédio Que é a respiração Usa o ar puro Nós não estamos vivendo Num lugar Que tem um ar muito puro Mas pelo menos Um exercício respiratório Onde os seus broncos Podem receber o ar De uma forma muito mais Ampliada E a gente usa o sol Como remédio Também E já seria um outro remédio A luz solar Hoje nós vimos Que a vitamina D A síntese da vitamina D Toda essa problemática Que tem acontecido De depressão Até mesmo Nós conhecemos Nós sabemos Que a vitamina D Ela nos previne De mais de duas mil Patologias Inclusive o câncer Então quando a gente Cota A vitamina D Do paciente Que a gente vê Que está baixa A gente pode saber Que com certeza Ele está com algum problema E ele pode até suplementar A vitamina D Pode ser até suplementada Mas a forma de você Adquiri-la É com essa exposição ao sol Ao sol É o ideal De graça De graça Isso que é bacana E aí Nós vimos outro remédio Maravilhoso Que esse a gente não consegue Viver sem ele A água Tem como viver sem água? Não tem como Então a água é um remédio E quando a gente Nós pensamos na água Tem algumas formas De nós Vivermos com água E sermos mais bonitos Usando mais água Então tem uma continha Que se faz Que se você quer viver Simplesmente viver E não morrer Por falta de água Você vai beber Cinco copos de água Agora se você quer Ter uma renovação celular Uma pele mais bonita Um cabelo mais saudável Olhos mais brilhantes Você vai tomar Oito copos De 300 ml Por dia De oito a nove copos De 300 ml Você vai ter muito mais saúde Então se a gente Só quer viver Toma cinco Se a gente quer viver Com mais saúde Com a pele mais bonita Toma de oito a dez De 300 ml Que vai mais ou menos Variar entre dois litros e meio A três litros de água Por dia Dizem A gente tem ouvido Afirmações Que inclusive Ajuda em termos Da memória Para pessoas mais idosas A água Ela é fundamental Para ajudar também No processo de memória Todos nós Na verdade Quando você deixa De tomar água Parece que Isso impacta Isso também Porque assim 70% do corpo A água faz parte Né Desse tanto De percentual E o cérebro Ele precisa De ser muito bem hidratado Né E o idoso Tende A desidratar Com mais facilidade Né Agora Uma coisa também Que é importante Que se fale É o seguinte A ingesta de água Em idosos Em pacientes Que tenham Problemas de insuficiência Renal Alguma doença Relacionada A rim Né Isso precisa ser Avaliado Ser equilibrado Aí é uma outra É uma outra terapia Que a gente usa Porque às vezes A gente fala Tem que beber muita água Tem É ótimo É maravilhoso Mas a gente precisa Alertar Para esse cuidado Gente Quem tem problema De coração E quem tem problemas Renais Que não seja cálculo Né Cálculo renal Pode beber água à vontade Se não tiver Insuficiência Ou algum tipo De deficiência Se tiver Aí vai ter que contar Bate um papinho Com o médico Para ver Né Porque vai ter que contar Todo o líquido Que ele ingere Todo o líquido É contado Para o renal É bem complicado Caímos naquele Ponto em que É A gente tem Todas as coisas À disposição Tem a natureza À disposição Mas é importante A gente tem Um acompanhamento Médico Avaliar Como é que estão Aí As taxas Ou um profissional Porque por exemplo Ela é uma profissional Que sabe lidar com isso Mas o paciente Às vezes Não é paciente dela Vê o programa Aí resolve Se for renal A doutora A doutora falou Ou tomar Dez copos De água Por dia Mas a doutora Está falando De um modo Em geral Uma pessoa Sadia Então por isso Que eu fiz Esse adendo Maravilhoso Maravilhoso Porque não é Todo mundo A maioria pode Mas alguns Precisam Do especialista Tudo que a gente fala A gente fala Numa regra geral E aí você tem que olhar O caso específico Para ver Se você se enquadra Exatamente Mas aí E o que mais? O que mais? Com os outros remédios Então a gente sabe Que a abstinência É um remédio Abstinência É um nome diferente A gente não escuta Isso comumente O que seria abstinência Por exemplo Então O uso moderado Do que é bom E o não Para o que é ruim O que é ruim Não O que é bom Moderadamente Você quer ver uma coisa? Agora o conceito De bom e ruim É complicado Porque por exemplo Para muita gente Doce É muito bom Quando a gente fala bom A gente pensa No que a literatura Já comprovou Não é, Mery? É um bom sentido É O que a literatura Já comprovou para a gente Vários artigos científicos Falando sobre isso E a própria A própria vivência O contato com as pessoas De ver Que as pessoas usaram aquilo Dizendo que é bom a vida toda E deu ruim na vida dela Harvard 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 lançou um jornal Onde o título era Essa é a geração Onde os pais vão enterrar os filhos Por causa do açúcar Que está ocupando O mesmo receptor Que uma cocaína É Existe Em Harvard Eles estão fazendo uma campanha Muito interessante Sobre educação infantil E familiar Né? Eu faço um intercâmbio com Harvard E eles estão agora Numa preocupação muito grande Com relação a isso O consumo do açúcar Está É viciante É viciante Tanto quanto É viciante É viciante É, na verdade O que que acontece Quando a gente pensa Em abstinência Voltando aqui agora A gente pensa assim Que vê as oleaginosas São maravilhosas Quem vai falar mal Das oleaginosas Né? As castanhas É, castanhas, nozes, amêndoes, avelães Mas se você comer de mal Demais Demais, claro Vai fazer mal Vai fazer mal Com certeza O excesso de gordura Dentro do seu corpo Apesar de ser uma gordura maravilhosa Ela vai atrapalhar Entendeu? Um outro remédio Que nós conhecemos E esse aqui Nós estamos lutando O tempo todo Que faz muito É Tem muito a ver com a minha profissão É a boa alimentação Ah Esse é um remédio Né? Procurarmos ir mais Pro natural Nós estamos num lugar aqui Que nós podemos falar De uma forma muito mais É Mais ampla E mais puro éden Né? Mais frutas Legumes Verduras Cereais Coisas mais naturais Né? Coisas mais Que você não precisa Ter tanto industrializado Na sua vida Né? Tanto industrializado Que na verdade Não está acrescentando Na sua saúde Teve um momento Da importância Da industrialização Dos alimentos Mas agora A gente começa A tomar cuidado Com esse Efetivamente Com esse excesso E é preciso cuidar Cuidar de verdade Sem dúvida nenhuma Inclusive Por conta da ingesta Excessiva de sódio Que acaba A gente que come Muito enlatado Isso Fica sujeito a isso Os conservantes Que acabam Estragando Estragando O alimento De verdade É verdade Completou a lista? Não Completei não Quantos remédios Vocês contaram Que eu falei Então segura um pouquinho Daqui a pouco A gente continua Com a lista Deixa eu ver aqui Um pouquinho a Sandra Para entender Sandra a gente está falando Falamos aqui De uma série De terapias alternativas Quais são as mais convencionais? Bom Tem algumas milenares A fitoterapia É uma delas A acupuntura É uma arte milenar Que vem dos chineses Eu fico impressionada Gente De pensar Que uma Uma forma de tratamento Que foi desenvolvida Há mais de 5 mil anos Atrás É efetiva até hoje Verdade Eu acho isso um negócio Genial Verdade Porque você imagina Se a gente hoje em dia Com tantos aparelhos Tanta tecnologia A gente não consegue Dar conta Satisfatoriamente De todas as patologias De todas as doenças Você imagina Isso há 5 mil anos atrás A pessoa Fazia um diagnóstico Pelo pulso Não é? Pela cor dos olhos Da esclerote Daquele branquinho do olho Pela forma A cor Textura da língua Então Eu acho isso Uma genialidade A parte de fitoterápico Você vê os nossos índios Atualmente mesmo Com certeza A gente vai Quem consegue ter acesso Hoje com a civilização Entrando A toda força Nessa área Nessa área Nessa área Nessa área Em termos de semente Plantando Desenvolve o remédio Desenvolve o remédio lá fora Que são o próprio digital São o digital É uma planta Transformada pela indústria farmacêutica Em remédio Mas se a gente for buscar Todos os remédios Na maioria Não é que existem No mercado farmacêutico Tem um pezinho Na fitoterapia Tem um pezinho Lá na Verdade O risco maior Quando a gente está falando Na questão Dos elementos naturais Dos chás E etc É muitas vezes A questão da dose Porque essa é a grande diferença Entre o remédio e o veneno Quando você pega um produto Que ele já está mais padronizado Mais estudado Se diz assim É essa a dose Aí fica mais fácil de acertar Quando você usa um natural Muitas vezes você Tem que ter cuidado Porque dependendo da dose Aí você pode ter partido Para o veneno Aí vai depois dizer Que não é Que é o tipo de terapia Que não deu certo É E é diferente O natural do inócuo Daquilo que não faz mal O natural Significa o que? Ele vem da natureza O inócuo É que não faz mal E nem sempre isso é igual É um ativo De repente isolado É um ativo isolado Daquela matéria-prima E aí esse é o problema Eu usei muito o enema Enema Fazia o chá De café Da torra fraca Que Pelo anos Você Uma lavagem intestinal E você mantendo Pela manhã De café E a noite De camomila Você libera A glutatil S-transferase Que é a mestre Da desintoxicação Então todos os doentes Estão com as células Precisando de desintoxicar Então se você segura 15 minutos O enema no intestino A cada 3 minutos O seu sangue Está passando pelo fígado Então você Alcança sim Um resultado maravilhoso Para as doenças Degenerativas Não só o câncer Como artrite Artrose Diabetes Lupus Isso está super comprovado O enema E também É seguido Do probiótico Que está até aqui Na minha bolsa Que eu não deixo Também o probiótico O enema É uma coisa tremenda Também Para manter O seu sistema Imune Fortalecido Bacana Eu tenho uma curiosidade De saber se O fato de você ser Farmacêutica Por exemplo Te ajudou Na tomada de decisão Ou na segurança Dessa opção De um tratamento Alternativo De usar uma terapia calma Mas eu só quero saber isso Depois do intervalo Porque eu já estourei Meu tempo Eu vou pro intervalo E volto já Vamos lá Isso aí Hoje aqui A gente está conversando Sobre a questão Das terapias alternativas Temos um dado De pesquisa Da Sociedade Brasileira De Oncologia Que afirma Que brasileiros Confiam Nas terapias alternativas E a gente está aqui Tendo a opinião Dos nossos especialistas Que é que Dá para confiar mesmo Dá para confiar É para ser utilizado Mas Com cuidado especial Com cuidado De ter uma orientação O cuidado De ver aquilo Que é natural E como é que é o nome Que é livre Você usou aí o nome Bom Que é natural E é inócuo 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 Significa Que não faz mal É inócuo Não faz mal A gente tem que saber O que é Que as pessoas Podem tomar Aí A vontade E tem outros Que não pode Se você tomar muito Você pode Ganhar problemas Pode ganhar Problemas Exatamente Na verdade Nenhum chá A gente deve tomar É assim Uso contínuo Porque pode ser Hepatotóxico E você nem saber Que ele é hepatotóxico Então você está tomando Um chá Em uso contínuo A vida toda Porque alguém tomou E se deu bem Isso pode causar problemas Sérios Graves Um chá de camomila Por exemplo Uma grávida Não é aconselhado Tomar um chá De camomila A gente não sabe Que efeito Vai causar no feto No bebê dela Então tem que tomar Muito cuidado Porque a minha tia usou Porque a minha avó usou Eu posso usar Sem recomendação De qualquer forma Tem um detalhe Que a gente nunca pode Perder de vista É que nós somos Indivíduos Deus fez cada um Com uma forma Especial A sua Ele jogou fora Ele não usou Para amar ninguém Entendeu E aí é por isso Que o que faz bem Para mim Não faz bem Para você O que faz bem Para você Não faz bem Para mim E a gente tem que olhar E ter esse cuidado Gitar diferente O tempo todo É Já começa por aí Já começa por aí Sandra Ser farmacêutica Te ajudou nesse processo? Eu sou a Mary Desculpa 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 Me ajudou assim Olha Eu dava plantão Na época No hospital Silvestre No hospital de clínica Para a saúde Em Bangu Sempre ligada E eu fiz Especialização Em epidemiologia Do câncer Então eu Eu dei um passo Com muita segurança O caminho é esse Mudei minha vida Fiz o jejum terapêutico Não é o jejum Que você fica 100% Sem comer Você tem nutrição Mas não tem digestão Que é a especialidade Da nossa amiga aqui Doutora Cleonice E eu pude ativar Vários genes Da cura dentro de mim Porque o melhor tratamento É aquele que o mecanismo de cura Dentro de você Ele vem à tona Então eu pude Por causa da minha profissão Dar esse passo Sem medo nenhum Fala sobre o jejum terapêutico Ela vai já falar O que você recomenda Para uma pessoa Que ela tem vontade De seguir terapias alternativas Mas ainda não ganhou coragem Qual seria a sua recomendação? A minha recomendação Primeira coisa É procurar um nutrólogo Para você ver Se você precisa suplementar Alguma coisa No meu caso Eu estava com a B12 zero E o ferro também Com a síndrome do confinamento Porque eu saia do hospital Saia para o carro Para a igreja Eu estava sempre dentro No ar condicionado Eu não pegava sol Então eu precisei suplementar Várias coisas E depois desintoxicar Então eu digo para vocês Esses três passos Nutrir Sem sobrecarregar Porque eu tinha que comer Oito quilos de cruz por dia Como que eu ia comer isso? Ia ter um problema Fisiológico sério Na minha digestão Oito quilos de cruz É oito quilos de alimentos cruz Não é pegar uma cruz De oito quilos É alimento Sem cozinhar Sem passar pelo fogo Então eu tinha uma pessoa Que fazia o suco Para mim Na centrífuga Sem frutose Porque os sucos Que eu usava Eu tenho a lista deles A única fruta Que entrava Era maçã Antes de ficar madura E eram sucos verdes Então eu digo para você Suplementar Desintoxicar Com enema E nutrir Então Quer tomar a decisão Procura aí Um especialista Que vai te orientar Vai dar uma avaliada E vai te impulsionar Procura a doutora Cleonice A seguir essa E se você estiver fora do Rio Procura um outro especialista Porque a doutora Cleonice Chega aqui no Rio de Janeiro O que que é Esse jejum A terapia do jejum Então O plêmio Nobel Da paz Do ano passado Medicina Foi ganho Por um especialista Que ele estudou Mais de 20 anos Para poder descobrir Alguma coisa Que já é milenar Na verdade Confirmar O que já é milenar O que? Que o jejum Terapêutico Ele ajuda Na cura De várias patologias Inclusive o câncer Porque há uma autofagia Quando as suas células Estão com fome Elas começam a procurar Dentro do seu corpo Muco Células tumorais Células velhas Faz a hidrólise Que é a quebra E elas começam A se alimentar Daquilo Daquele E isso foi ganho Ano passado O prêmio Não está sendo muito divulgado Não sei porquê Mas esse jejum Terapêutico Ele ajuda nisso Porque quando nós Comemos Nós temos o tempo Da digestão E da absorção E se nós Damos o descanso Dessa maquinaria Perfeita Para que ela Não tenha Se preocupar Em fazer a digestão Só na absorção E aí o suco Ele tem que ser Um suco preparado Com os nutrientes Certinhos Coados Com filtro de suco E aí quando Ele entra no seu corpo Ele passa pelo seu Trato gastrointestinal Sem fazer com que A sua maquinaria Tenha que trabalhar Para tirar dali Os nutrientes O nutriente Já entra na sua Corrente sanguínea De uma forma Muito mais rápida E quando isso acontece Você continua No processo de jejum Que coisa extraordinária Porque pela Bíblia A gente já aprendeu Também há séculos Que o jejum Ele é bom Faz bem para o espírito E tal E agora a gente Vem com fatores científicos Provando que Ele também faz bom Para o físico Para todo o movimento Do organismo É sempre a mesma coisa A gente sempre Acaba O gen supressor Tumoral P21 Ele é ativado Só quando você está Em jejum Exatamente Um gen que suprime O crescimento De um tumor E esse jejum Não quer dizer Que você vai passar fome Está vendo Que você vai ser nutrida Eu tomava 13 copos Um por hora 13 copos Por dia De sucos Porque as células Precisam se alimentar Também Ter força Os macrófagos Eles precisam ter força Para lutar contra aquilo E se eles estão nutridos Mais fácil Vai ser a luta Vencida E faltou um remédio Fala Esse é o melhor De todos Eu tenho certeza Que todos vão concordar Aqui comigo Confiança no poder de Deus Amém Sabe que a ciência Já descobriu Que confiar Ter fé É um remédio poderoso Verdade Uma pessoa sem fé Ela não vai longe Ela pode ter o que ela for Ela não consegue longe A confiança no poder de Deus Ter certeza Que ele está cuidando de você Que você é uma pessoa especial E ímpar para ele Aqui na terra Faz com que você tenha força Para continuar lutando E tem uma coisa maravilhosa Que a Mary falou Esperança Nós precisamos ter esperança Já pensou uma pessoa Que ela tem um diagnóstico Como o da Mary E se ela não tiver esperança Ela se entrega A fé produz esperança A fé produz esperança Ela se entrega E de fato Já está cientificamente provado Que pessoas que têm fé Elas têm muito mais Probabilidade de cura Do que aquelas que E efetivamente não acreditam Agora sim Sandra Sem errar Sem trocar Sem trocar os nomes A medicina Não A Orto-molecular O tratamento Orto-molecular Ela é Ela é considerada Uma alternativa Terapia alternativa Ela já tem Outro direcionamento científico E funciona Tem outro direcionamento Como eu falei para você É uma forma terapêutica Não é uma medicina É uma forma De se tratar Funciona Funciona sim Bastante Porque Ela tem como foco A célula O equilíbrio celular Porque cada tecido do corpo Nós temos diferentes tecidos Todos Formados por quê? Por células E a célula Tem os mesmos componentes Núcleo Citoplasma Membrana celular Mitocôndrias Nuclelos Enfim Todas aquelas organelas Cada organela Tem uma função Dentro da célula Cada organela Então se uma delas Desarticula Naquilo que tem que fazer Aquela célula Vai começar a adoecer A célula Adoecendo O tecido Vai adoecendo Perde o equilíbrio Desanda Exatamente Então Hoje em dia Sabe-se Que a gente Precisa ter Uma homeostase Um funcionamento Perfeito Entre todos os tecidos A orto A orto-molecular Se faça Se faça Se faça necessário Que vão se acumulando É Como é que eu poderia dizer De anular De anular Aquela substância Capaz De Nos adoecer Perfeito O alumínio Inclusive Sabe-se Hoje em dia O alumínio É muito responsável Pelo Alzheimer Isso foi encontrado No cérebro De pessoas Hoje em dia Sabe-se A gente recomenda Inclusive Que as pessoas Não usem Alumínio Não usem Panela de alumínio Não mexam Panela Com colher de alumínio E por isso mesmo Todas as explicações Claríssimas Que você deu A fórmula Que é feita Para uma pessoa Jamais pode ser Utilizada Para outra É individual Porque é completamente Individual E além de tudo Às vezes A pessoa até Tem um alumínio Alto Mas de repente Ele tem um mercúrio Mais alto ainda Entende? Então Cabe a gente ver Qual o sintoma Que está mais grave Digamos assim Que está mais Gritando Por socorro E fazer aquela Formulação De forma Coerente Então É muito individual Eu sou super fã Da medicina Orto-molecular Da terapia Orto-molecular Eu vou chegar Eu vou chegar Vou falar certo Tudo bem Vou falar certo Da terapia Orto-molecular Gente Eu já preciso Para o intervalo De novo Nosso último intervalo E a gente volta Já já Eu ainda quero entender Com vocês O que que é Essa terapia de Gerson Porque a gente Ouve sempre falar Na lei de Gerson A lei de Gerson Não é um negócio legal Mas a terapia de Gerson É um negócio legal Vamos ver Vamos pôr em tema Isso aí gente Aí a gente faz um programa Que é gostoso E o diretor Diz assim Você tem 3 minutos Para acabar Tem que acabar em 3 minutos É a nossa missão Então nós não vamos aqui Aprofundar na terapia de Gerson Só deixar colocado Para você Que é um tipo De terapia Que faz com que O nosso próprio organismo Busque as condições De cura Prometo que a gente Fala em outro momento Tá legal Agora eu quero agradecer A presença e participação De vocês E ouvir A mensagem final Aqui de vocês Para o nosso telespectador Eu vou começar com a Mary Me sentou Me tirou da farmácia Nós temos um projeto Então assim Esse projeto tem ajudado Muitas pessoas E ele está aberto Para você Se você desejar É só entrar em contato Conosco Que coisa boa Que coisa boa Super assim Convidativo Né? Super interessante E bem gostoso É isso aí É isso aí Sandra querida Eu só tenho a agradecer Todo mundo sabe O meu contato Né? Verdade No que eu puder ajudar Com homeopatia Com orto molecular Colocando que Acima de tudo Quem cura é Deus O médico é um instrumento Aleluia E tudo mais Será feito De acordo com a vontade dele Mas ele nos abençoa Com todo o saber acadêmico Para ser usado De uma forma coerente De uma forma sensata De uma forma Que eu creio Que seria como Jesus Usaria caso ele fosse médico É verdade Médico que eu digo No sentido da humanidade Porque ele é o supremo médico Médicos Médicos Com certeza Então Que nós possamos Realizar o nosso trabalho Com muita dignidade Com muita gratidão Com muito amor E gratidão a vocês Mais uma vez A todos aqui presentes Por esse convívio A você Celeste Sempre o Paulo Obrigadão Sei E assim né Quero pegar um gancho também De uma coisa que você disse Porque muitas vezes As pessoas A gente está falando De terapias alternativas E muitas vezes As pessoas dizem assim Deus é que cura Então não preciso procurar um médico Não preciso procurar ninguém Não é verdade Não é verdade Não é essa linha Pelo amor de Deus Não façam isso Os médicos São instrumentos São pessoas Que Deus usa Para trazer a cura Para trazer a cura para a gente E uma coisa também Não existe de maneira nenhuma Uma coisa Celeste Uma coisa Celeste Rapidinho Muito importante É que as vezes A pessoa nem sabe Que um sintoma Muito simples Pode ser a pontinha De um iceberg Muito sério De uma doença muito séria Então não deixe de consultar seus médicos Não deixem de fazer seus exames Eu tenho que cortar você Meu tempo já acabou Senão o Paulo vai tirar a gente do ar E eu quero encerrar Celeste Celeste Eu tenho um segundo Eu só esqueci de falar o nome do projeto Fala RD21 RD21 Pronto Está falado Obrigada a você Obrigada a você Que está aí em casa E eu acho que ainda há tempo Do Sing Out Cantar um pouquinho de boa música Encerrando o programa por hoje Paz Quem é grande como o nosso Deus Tem o universo em suas mãos Quem criou a terra e o céu É tão singular Quem é grande como o nosso Deus Tem o universo em suas mãos Quem criou a terra e o céu É tão singular Grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Santo, justo, digno Grande, poderoso Fiel, verdadeiro Mude, tente mudar Cabeça pra cima